E a gente sempre começa o Boa Tarde Piauí com o Fato do Dia. Olha gente, o Instituto Federal do Piauí, o IFP, divulgou nesta segunda-feira o resultado preliminar das provas objetivas do concurso público realizado destinado ao preenchimento de 98 vagas em várias áreas, com salários que chegam a 9.600 reais. Os cargos são de professor do ensino básico, técnico e tecnólogo. As oportunidades são para as cidades de Cocal, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Pio IX, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Uruçuí e Valença. E ainda falando sobre o Instituto Federal do Piauí, foi divulgado o edital classificatório para 80 vagas dos cursos do ensino médio integrado ao técnico em logística e administração no campus do IFP do Dirceu. Nós estamos recebendo a professora Liana Marreiro, que é coordenadora do IFP do Dirceu e que vai conversar com a gente mais sobre essas oportunidades, né? É uma região tão importante, é como se fosse uma cidade dentro de outra cidade do Dirceu. Professora Liana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Piauí. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Magalhães. É um prazer dividir essa bancada com vocês para falar de um assunto tão importante que é oportunidades. Então, o edital classificatório 2023.1 do Instituto Federal do Piauí contempla inúmeras vagas para diversos cursos médio integrado ao ensino técnico. E a nossa novidade é que teremos agora, nesse edital, 80 vagas para o campus de SEU, o ensino médio integrado nos cursos técnico em logística e técnico em administração. E para quem está interessado, professora Liana, já o que pode fazer? As inscrições já estão abertas? Vão ficar abertas até quando? As inscrições, elas começaram no dia 3 de outubro e serão encerradas no dia 6 de novembro. As provas estão previstas para o dia 11 de dezembro e o resultado a partir do dia 13 de janeiro do próximo ano. Pois é, Magalhães? Professora, quem é que a senhora acha que gosta mais da Valentina? Eu ou a senhora? Nós dois. Nós estamos brincando, é porque ela é parente da minha amada Valentina, minha afilhada. Professora, nós temos um problema aí no Ministério da Educação que é o corte de verbas e o IFE está fazendo um concurso, está ampliando. Como é que a senhora vê essa perspectiva desses cortes na educação? É uma realidade que nós temos tentado superar dentro das nossas possibilidades e dos nossos limites orçamentários, mas sempre pontuando que a nossa principal missão é educar com excelência voltado às demandas sociais. Então, o Instituto Federal do Piauí, ele tem fomentado o percurso formativo no sentido de levar os nossos alunos, aos nossos docentes, o que há de melhor dentro da instituição e daquilo que a gente pode ofertar, sempre pautado num discurso da ética, um discurso que valorize essa carreira profissional de alunos e de servidores também. Ou seja, os professores, os servidores e os próprios alunos unidos fazem toda a diferença, mesmo quando se avizinha um corte tão significativo de verbas para instituições importantes, como é o caso do IFE. E a gente percebe, de fato, professora Eliana, essa entrega, essa busca por um ensino de mais qualidade, principalmente de absorver ali, por exemplo, vocês estão no Diceu, que é uma região, como eu já disse, muito importante, uma região muito populosa, e de portas abertas para ajudar a qualificar esses jovens que querem uma oportunidade no mercado de trabalho. Justamente, Nádia. Tanto é que o Instituto Federal do Piauí, ele valoriza um tripé, ensino, pesquisa e extensão. E, para além dos muros da escola, nós temos inúmeros projetos que fomentam o empreendedorismo solidário, que fomentam a geração de emprego e renda naquela região, valorizando também todos os arranjos produtivos locais, como os horticultores, os artesãos, as pessoas que hoje integram a associação de tesselagem do bairro. Então, nós... É alunos e comunidade inseridos nesse contexto. Inseridos nesse contexto. O Instituto sempre fazendo o papel de dialogar com a comunidade, de acolher os alunos, e de proporcionar, ainda que dentro dos limites orçamentários que nós temos, o melhor para toda a população. Professora, uma dúvida. A Escola Técnica Federal do Piauí funcionou durante muito tempo, centralizada no centro de Teresina. As pessoas saíam dos bairros para ir para o centro de Teresina. Ela agora está sendo descentralizada, ela está sendo interiorizada, o IFE está sendo interiorizado. A qualidade do ensino que é dado em Teresina, no centro e no de seu, é igual e no interior do estado também? Sim. A prova disso é que os nossos profissionais hoje, eles são totalmente gabaritados. Nosso corpo docente, ele tem uma titulação, né, que pode fomentar justamente essa qualidade. Então, está falando de mestrado e doutorado? Isso. Todas as pós-graduação. Então, é uma carreira na qual os profissionais, eles conseguem manter o padrão de qualidade, seja na capital ou seja no interior. E hoje em Teresina, o Instituto, ele já tem uma demanda ampliada. Nós temos três campos na capital. Teresina Central, Teresina Zona Sul e o Teresina de Seu Arco Verde. O de Seu Arco Verde. Centralizada é onde a Escola Técnica é. E o Sul é onde? Funciona ali pertinho da Equatorial, da sede da Equatorial. Quantos alunos hoje o campus de Seu tem nos seus quadros? Em média de 300 alunos, hoje nós temos dois cursos técnicos em Logística e Administração. Temos também um curso FIC, Formação Inicial Continuada, em Microcomputador e Assistente em Recursos Humanos. E aos finais de semana, nós estamos ofertando um curso de Microempreendedor Individual. Que maravilha. Olha, a professora Leana Marreira é diretora-geral do IFP no campus de Seu Arco Verde, anunciando aqui para você que é do de Seu e região, aquela região toda, abrangida também por essa possibilidade, 80 vagas, o edital classificatório para os cursos integrados de Logística e Administração. Então, as inscrições até o dia? Até o dia 6 de novembro. No site do IFP. Isso, o site é www.seleção.ifp.edu.br. Professora Leana, eu sempre costumo dizer aqui que a maior instituição cultural do Piauí é a Universidade Federal do Piauí. Uma das maiores instituições culturais, porque são pessoas de classe média baixa, são pessoas do povo que fazem uma seleção rigorosíssima para o IFP, os alunos. Então, o IFP é um patrimônio cultural do Piauí que tem que ser preservado por todos nós. Tem que ser amado, tem que ser elogiado e você deve contribuir. A sociedade piauiense deve muito à Universidade Federal do Piauí e ao Instituto Federal do Piauí, a nossa querida e amada escola técnica. Em nome da professora Leana, a gente manda um abraço aqui a todos que fazem o Instituto Federal do Piauí, em todas as sociedades, né? Só Terezina, a gente acabava de falar aqui do resultado do exame classificatório que saiu para várias cidades do Piauí, onde o IFP chega. Professora, muito obrigada pela entrevista, pela presença. Venha sempre. Eu é que agradeço a oportunidade de sempre poder falar em nome da minha instituição, que é uma instituição centenária e que vem prestando diversos serviços relevantes e principalmente ajudando a modificar, a mudar a realidade de vários alunos que precisam. Olha, e não venha só porque é... Pergunte o que é que ela é da Valentina. Eu não sei que ela é tia da Valentina. Prima. Prima da Valentina. Isso é a maior qualidade que ela tem, inclusive, como professora. Ela é minha amiga, flor de Santa Terezinha, então ela tem portas sempre abertas aqui, né? Até suspeito de nós, né, Magalhães? Com certeza. Obrigada, viu, professora? Um abraço, boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigado.